Pessoal, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como se inscrever no programa Radar Empreenda Santander. É bem fácil, então o primeiro passo é entrar na plataforma santanderex.com. Se você ainda não tem um login, clique em cadastre, cadastre-se no canto superior direito, preencha suas informações, aceite as políticas e os termos e clique em me cadastrar. Com isso você vai receber um e-mail, pra você validar o e-mail que você colocou na plataforma. Então, confirme seu registro, você vai copiar o link que eles te mandaram e pular na URL. Aí vai aparecer, ótimo, seu e-mail foi confirmado, agora você pode acessar o Santander Ex. Então coloque o e-mail que você cadastrou, a senha que você criou, coloque em fazer login. Aí vai aparecer pra vocês todos os programas que estão em aberto, você vai ter que pesquisar, maneira mais fácil de achar um programa, escrever o nome dele, então o nosso é o Radar Empreenda Santander e a gente tem duas categorias, então você precisa escolher a categoria a qual você se encaixa, então ou de Startup Scale Up ou de Empreendedores Iniciais Universitários. Você escolhe a categoria, você vai cair então na página de cada categoria e vai ter que clicar em fazer inscrição, aqui na direita. Quando você clica em fazer inscrição, já estando logado no sistema, vai aparecer então as etapas de cada formulário, você vai ir abrindo uma por uma, preenchendo os dados e colocando salvar e continuar. Ao final de ter preenchido todas as partes, você vai clicar em e aceita a política de privacidades e vai enviar a inscrição. E é isso gente, bem facinho, pronto, você já tá inscrito no programa. Tchau. Tchau. Tchau.